Oi gente, meu nome é Vinícius, eu lembro de quando eu entrei na English Experience eu precisava viajar sozinho para Nova York, me bateu aquele desespero mas graças às aulas do professor Ranério, foi sucesso eu gosto da English Experience porque tem um atendimento muito próximo do aluno esse é um diferencial enorme, agradeço muito ao Ranério e a toda a sua equipe English Experience, vocês são ótimos, eu indico vocês para todos os meus amigos um grande abraço